Música Eu sou o aluno Daniel Breterich, do terceiro ano de Engenharia de Computação. O diferencial do IME, eu vejo, é a formação integral do aluno. Essa formação que passa, primeiro, pela formação acadêmica de qualidade, que é um dos grandes diferenciais do IME, onde o aluno vai ser realmente desafiado intelectualmente, mas além da formação intelectual de excelência, também a formação física do aluno, tanto da ativa quanto da reserva ao longo do primeiro ano ou ao longo da graduação para aqueles que seguirem a carreira militar. Então, na própria estrutura do IME, dentro do seu cotidiano, você vai ter as atividades físicas como parte da rotina. E, por fim, a formação humana do aluno. Então, desde o primeiro dia que você entra como aluno, você vai estar sendo submetido ali a situações em que você vai ter que exercer liderança, vai ter que exercer empatia, vai ter que exercer trabalho em grupo, vai ter que desenvolver habilidades interpessoais que somente na prática, no dia a dia. Então, o grande diferencial do IME para mim, que sempre me chamou a atenção, desde que eu entrei aqui, é essa formação integral, essa preocupação de realmente formar o melhor engenheiro de uma forma completa. Nesses 230 anos, eu acho que o IME tem muito a comemorar, principalmente, o pioneirismo no ensino de engenharia. No cenário em que nós temos vivido, após a pandemia de Covid-19, enquanto diversas instituições demoraram a responder, o IME se mostrou pioneiro, se mostrou sempre à frente ali, se adaptando muito rápido e mantendo os padrões de excelência, mantendo os padrões de ensino, mesmo com os novos desafios. Então, acredito que o IME se mantenha há 230 anos, superando os obstáculos do ensino de engenharia e fazendo cada vez mais e melhor para formar da melhor forma possível aqueles que vão ser os futuros engenheiros do país e do exército brasileiro.